Olá, amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. A gente está viajando aqui, BR-232. Vamos passar agora bem na entrada de Verdejante, Pernambuco. Aqui, a cidade de Verdejante. Olha o pessoal aí. Cidade de Verdejante. Olha que entrada bonita. Daqui uns 10 quilômetros, mais ou menos, é a cidade de Verdejante ali para dentro. Tchau, gente.